Vamos seguindo com o nosso programa e um trator furtado em uma fazenda foi localizado pela polícia militar escondido em meio a uma vegetação. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Trazendo ainda a notícia do final de semana, Rodrigo. Olha, esse fato aconteceu no último domingo. E após diligências na região do furto, a polícia militar localizou o maquinário, o qual foi entregue ao seu proprietário. De acordo com a ocorrência, a polícia militar recebeu a informação de que em uma fazenda localizada nas proximidades da vila São João do Oporé, distrito de Pranaíba, o qual faz divisa com o estado de Goiás, havia ocorrido o furto de um trator Massa e Ferguson modelo 290 de cor vermelha. Rapidamente, a equipe policial foi até a referida fazenda, colheu informações com o proprietário do maquinário e passou a efetuar patrulhamento em direções ali em que o veículo poderia ter sido levado. Um rastro semelhante ao da máquina foi localizado em uma das estradas e os policiais o seguiram até encontrar o trator escondido em meio a uma vegetação de mata fechada em uma fazenda localizada a cerca de 7 quilômetros do local do furto. Depois de localizar o referido trator, foi feita a entrega do mesmo ao seu proprietário que estava acompanhando toda a busca com a equipe policial. Com isso, foi feito o boletim de ocorrência na Delegacia de Filho Civil aqui de Paranaíba para as devidas providências.